Por que eu devo te contratar? Eita, perguntinha que pega ali na hora de uma entrevista de emprego. Inclusive, se hoje você fosse chamado para uma entrevista de emprego, como você se sentiria? Seguro ou inseguro? Confiante ou temeroso? No episódio de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre entrevistas de emprego porque esse tema está dando o que falar aqui nesse canal do YouTube. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema vida profissional, entrevista de emprego e o tema importante, viu? Não adianta você ter um currículo maravilhoso, você ser um profissional excelente se na hora ali no vamos ver numa entrevista você não souber responder com firmeza e com clareza sobre a sua trajetória, sobre você. E um dos vídeos passados, porque eu devo te contratar, inclusive esse vídeo é o parte 3, já teve o parte 1, já teve o parte 2, eu vou deixar aqui nos cards para você como sugeridos, eu recebi várias perguntas e vários comentários, então eu voltei aqui para nós falarmos sobre esse tema. E mais, até o final desse vídeo eu vou contar para você três perguntas inusitadas que são feitas em processo seletivo para você ter, ó, a ressarção da sua língua. A Camila Andrade me mandou a seguinte pergunta. Como responder a pergunta? Você tem filhos? Eles não atrapalham a sua carreira? É que às vezes é o critério de desempate em processos seletivos. Como responder a pergunta de forma assertiva, mostrando que ser mãe é uma vantagem e não desvantagem? Entende? E entendo. E você também tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema? Você pode deixar aqui abaixo, de verdade. Às vezes eu não consigo responder todas, mas eu pego esse conteúdo, eu pego as suas dúvidas e subiram novos vídeos aqui no canal. Inclusive, é a sua primeira vez? Inscreva-se. Inscreveu? Clica no sininho, porque aqui tem muitos e muitos e muitos e muitos vídeos para te ajudar. Então vamos por partes. Você está numa entrevista de emprego, a pessoa começa ali a fazer aquele monte de perguntas para você, você está sendo avaliado. Primeira coisa para você ter em mente é que o recrutador, ele não é seu inimigo, é justamente o contrário, ele é seu amigo. Porque se ele descobrir que você é o perfil certo que ele está buscando, ele vai te colocar. E mesmo que não dê certo para essa vaga em específico, ele já te conheceu, você pode se mostrar, isso abre as portas para você aí numa futura... futura não, numa futura oportunidade. Ter filhos não atrapalha ninguém, depende do jeito que você lida com a sua rotina, e depende do jeito que você fala isso para o entrevistador, ele vai sentir a confiança nisso. Ele vai querer saber se você tem disponibilidade de horário, ele vai querer saber como é que você organiza a sua agenda, ele vai querer saber se você tem alguém para te dar suporte, caso algo aconteça, e aí, óbvio, essas respostas vão fazer a diferença se você vai continuar no processo ou não. Então eu pergunto para você, sua vida está organizada? Como é que está a sua agenda? Você consegue lidar com todas as áreas da sua vida, com tudo que você tem que fazer? Talvez você esteja precisando aí melhorar a sua gestão do tempo. Quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aí a hashtag gestão do tempo, que eu volto para falar sobre isso para você. Responda. Olho no olho, postura de confiança, voz firme, fale com clareza e objetividade. Não, os meus filhos não me atrapalham na minha carreira, eu tenho a minha vida bem organizada, eu tenho tais pessoas que me dão suporte, caso algo aconteça, meu filho entra na escola a tal hora, sai a tal hora, e eu também tenho toda essa rotina muito bem estruturada, e como eu te disse, eu ainda tenho tal e tal pessoa que me dão suporte, caso de repente eu tenha que ficar até mais tarde na empresa, eu tenho quem busque, por exemplo, o meu filho na escola. Com firmeza e confiança, tá bom? E eu te prometi, eu ia falar três perguntas inusitadas que são feitas aí em processo seletivo para você estar pronto para responder. E a pergunta número um é, qual foi o livro que você leu e que foi mais marcante na sua vida? E aí? Comenta aqui para mim, qual foi o livro mais marcante que você leu aí na sua trajetória? Agora saiba que essa pergunta, ela não vai ficar só na resposta, não. Ele vai perguntar como é que isso impactou a sua vida, vai perguntar como é que você aplicou isso no seu dia a dia, então não vale ser uma resposta fake. Inclusive, resposta fake, mentira, em processo seletivo, de jeito nenhum. Segunda pergunta que eu quero compartilhar com você é, se eu entrasse no seu computador pessoal agora e verificasse o seu histórico de navegação na internet, o que eu encontraria lá? Hum, meu Deus do céu! O que a pessoa encontraria lá? Além do canal do YouTube, além de você estar aqui me assistindo, o que encontraria lá? Essa é uma pergunta que ele vai estar de olho em como é que você age sobre pressão, se você está escondendo alguma coisa e o que é que você faz nas suas horas livres, se você faz algo que te desenvolva ou se você só faz algo para passar o tempo. Então aproveite seu tempo de forma preciosa. E a terceira pergunta é, por quais motivos as pessoas te solicitam ajuda no seu trabalho e fora dele? As pessoas vêm até você pedindo ajuda? Você é uma pessoa aberta? Você é uma pessoa que está disposta a contribuir na vida do outro? Sim! Quando as pessoas vêm te pedir ajuda, do que elas pedem ajuda? Essa é uma pergunta que vai mostrar como é que você lida com seus relacionamentos, se você é uma pessoa solista, se você é uma pessoa disponível ou não. Pegue todas essas dicas, entre em ação, lembra de deixar seu like, esse vídeo contribuiu, deixa aí nos comentários, hashtag contribuiu, que tudo que eu faço aqui é para contribuir de verdade na sua vida. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!